Opa aí galera, beleza? Bom, estou trazendo aqui uma rápida drop news e vou falar que drop news histórica, porque esse ano vai ter também a Ressaca Friends 2019 e já está agora no segundo lote com preço promocional a partir de 50 reais, olha só, 50 reais o ingresso e esse evento conta com uma bela novidade, uma atração internacional, a Sayoko Hajiwara, acho que é assim que se fala, até peço desculpa se estou errando o nome, Sayoko Hajiwara, que é conhecida por ter feito a Nefer de Flashman, Yulian de Ultraman 80 e Dainaping de Dainaman, ela vai estar nos dois dias pela primeira vez aqui no Brasil, dando uma palestra especial sobre o Tokusatsu, sobre as participações dela nesse grande sucesso do Super Sentai, e ó, fiquem ligados que logo logo vão ter mais duvidades, vai ter mais atrações, coisas aí que vocês vão adorar, vão por mim, vocês vão adorar, beleza? Ressaca Friends 2019 estará acontecendo no Centro de Exposições Pro Magno, aqui em São Paulo, que fica localizado na professora Ida Colby, 513 Jardim das Laranjeiras, beleza? Então ó, fiquem ligados com tudo que vai acontecer nesse evento maravilhoso, e vamos combinar A Programa Magno, eu já estive no Ressaca Friends da edição anterior, foi ótimo esse lugar, e eu recomendo Beleza? Então é isso, forte abraço e até lá Antes de mais nada, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho, verifiquem a inscrição E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, e também acompanhem lá as grandes novidades que estão vindo aqui Beleza? Então é isso, até lá! Beleza? Então é isso, até lá!